E a Câmara dos Vereadores de Cuiabá se prepara para eleger a mesa diretora na próxima semana. E ainda hoje foi o primeiro dia de sessão estendida. É a reta final para a eleição da mesa diretora da Câmara de Cuiabá, que acontece na próxima segunda-feira. Representando a base aliada ao prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, permanece na disputa o vereador Misael Galvão, do PSB, já que Marcriando Santos, do PRTB, também aliado ao Palácio Alencastro, se retirou da disputa. Nessa reta final para a eleição da mesa diretora, qual a estratégia do senhor para tentar angariar, manter a base governista ao seu lado? É dialogar com todos os vereadores, nós estamos conversando com todos os 25 vereadores, pedindo voto, pedindo apoio. Eu acredito, estou confiando muito em Deus e também no diálogo constante que nós estamos tendo com os vereadores. Eu acredito que nós vamos ter aí um grande número de apoio dos vereadores em torno do nosso nome aí na segunda-feira, no dia da eleição. De outro lado, representando uma postura mais independente, que tenta angariar votos, tem o vereador Diego Guimarães. A missão dele para chegar à mesa é buscar aliados do prefeito. É um desafio, mesmo com o discurso de que não representa uma ferrenha oposição. Dentro da Câmara eu não posso dizer que existe entre vereadores, oposição e situação. Entre vereadores nós somos colegas, somos vereadores. Existem alguns vereadores que se colocam como base do prefeito Emanuel Pinheiro, tenho todo o respeito para eles. Tem os vereadores que se colocam como oposição, também tenho o meu respeito. E eu me considero um vereador independente. Como na semana passada, aprovei, votei cinco projetos a favor das matérias que o prefeito mandou para essa Câmara. E quando tiver que votar contra, votarei com toda a independência possível. Agora, numa eleição da mesa diretora, como nós somos Câmara Municipal, aqui eu acredito que o prefeito não tem que se meter nessa eleição. Aqui vereadores têm que debater, repito, ideias, propostas, para daí sim eleger o nosso representante. Afinal de contas, somos um poder no município de Cuiabá. As articulações finais da eleição da mesa diretora ganharam mais peso após a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Rui Ramos, que manteve a suspensão da lei que, em maio, alterou o regimento interno da Câmara, passando a permitir a reeleição. Na prática, a decisão impossibilita o atual presidente, Justino Malheiro, de concorrer. Me sinto preparado, até porque eu venho do movimento comunitário, eu venho da liderança do segmento dos camelôs, então me sinto preparado realmente para poder conduzir a Câmara Municipal de Cuiabá como presidente. Coloquei o meu nome, levarei essa candidatura até o final para discutir ideias, porque até o momento outros candidatos que se colocaram, muito embora eu respeite, entendo que todos os vereadores estão aptos a ser presidente ou ocupar qualquer cargo na mesa diretora, mas essa definição tem que se dar no campo das ideias, no campo das propostas. Ainda neste clima de pré-eleição, a Câmara realizou a primeira sessão estendida, ou seja, duas sessões em um único dia. A medida foi aprovada na Casa de Leis para beneficiar os vereadores que participam como candidatos nas eleições de 2018. A opinião dos dois candidatos à mesa diretora é divergente. Para Misael, não haveria prejuízo, mas na avaliação de Diego Guimarães é bem o contrário. Todos os vereadores continuam fazendo o seu trabalho diário e só trouxe duas sessões para um dia só. Eu não vejo prejuízo. Eu entendo que o motivo pelo qual foi solicitada essa alteração de data da sessão ordinária da quinta-feira, antecipada para terça, eu entendo que não é razoável. Por mais que existam vereadores que são candidatos a deputado, eu acredito que eles podem concorrer ao pleito sem a necessidade da unificação dessa data. Por isso, votei contra. A legalidade da transferência de duas sessões para apenas uma durante a semana pode imprimir falta de compromisso com a sociedade? Não vejo prejuízo nenhum para a sociedade, não vejo prejuízo nenhum para a Câmara de Pau de Cuiabá, até porque cada vereador tem o seu compromisso com a sociedade como eu tenho e os 24 vereadores têm com a sociedade, todos dentro da sua característica prestam um grande trabalho para a sociedade cuiabana. O prejuízo para o trabalho da casa eu acredito que não tem, porque continuaremos tendo duas sessões. Talvez há um prejuízo, e aí sim eu faço essa crítica, para a participação popular, porque infelizmente eu acredito que você, cidadão que nos assiste, dificilmente você terá condição de passar um dia inteiro na Câmara Municipal acompanhando uma sessão, vendo como o seu vereador trabalha ou talvez assistindo pelas redes sociais um dia inteiro de sessão. Ou quanto mais nós facilitarmos e possibilitarmos a participação popular, melhor será o nosso trabalho.